Torre de armadilhas do Transformers vs Torre de armadilhas do Megazord, meu parceirão Sim, estamos aqui pra trazer essa torre de armadilhas muito legal, muito bacana Dois robôs poderosíssimos, meu parceirão E é uma coisa muito incrível, muito bacana Então já deixa o seu like e se inscreve no canal que é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo, beleza? E coloca nos comentários qual que você acha que é mais forte Se é o Megazord ou se é os Transformers, meu parceirão Então, bora pro vídeo pra gente ver como vai ser isso Senhor Batatinho, meu parceirão, estamos aqui hoje pra fazer essa coisa maravilhosa E cara, ó o Batatinho, tá bonitão aqui, parceirão Eita, ele tava levando algum dano de alguma coisa, velho O que aconteceu com você, senhor Batatinho? Que esquisito, mas tudo bem Senhor Batatinho, não se preocupe Nitrão vai cuidar de você muito bem, meu parceiro Cara, ó o Batatinho, que bonitinho que ele tá, velho Muito fofinho ele Tá, meu Deus do céu Qual escolher agora, qual será que vai ser complicado E qual será que vai ser fácil aqui das torres, tá ligado? Meu Deus, eu vou nadar Deixa eu ver, deixa eu ver Vou aqui no Megazord, cara Essa aqui que eu assisti no Megazord Porque dá uma olhada, velho Tem várias cores, você precisa dos Power Rangers E ó, a gente vai virar aqui Algum Power Rangers aqui, tá ligado? Olha isso aqui, ó Rapaz do céu, eu tô muito brabo Mas acho melhor Acho melhor a gente pegar e a gente tirar o caça-pete Porque tá tudo bem na minha cara Não tô enxergando nada Mas tamo com a roupa do... Eita, nós Cara, virou tudo lava aqui embaixo Beleza, meu parceirão Beleza, beleza, meu parceiro Ai, meu Deus Cara Pera, é pior que a gente ganhou o poder com essas coisas aqui, né? Mas fica tudo cor esquisita Melhor não, né? E se eu pegar isso aqui, ó Ah, essa parte da F1 dá certo aqui, meu parceirão Então, beleza, então Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá Aqui, ó Cara É, não, é meio chato Vai morrer, a gente não vai morrer não, velho Nossa armadura é muito poderosa, cara Batatinho Ah, não Cara, o Sr. Batatinho, ele tá ali, velho Ele tá sofrendo aquela parada ali, velho A sobrancelinha dele, que engraçado que é Mas tudo bem Sr. Batatinho Calma aí, vamos passar pra cá Vamos passar, vamos passar, velho Sr. Batatinho tem que ficar bem Ai, é só Não, eu não consigo puxar ele, velho Ih, rapaz do céu Sr. Batatinho Cara Aparentemente, temos aqui, ó Um lugar Ah Tem um bloco invisível aqui, cara Ah, tá, entendi, cara Isso aqui é um parkour de blocos invisíveis Ai Ai Ai, beleza Consegui passar isso aqui Legal, legal, legal Tá Meu Deus, agora é um parkour de lava, velho Ai, caraca Esse passe aqui é o mais difícil Esse aqui é o difícil Eu não sei Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, meu Deus Cara Eu já vi já essa parada aqui já antes Só que a questão é o quê? Agora tem esse gelo aqui embaixo, velho O gelo aqui dá um problema Porque ele é o quê? Ele é um pouquinho complicado Porque ele escorrega Ai, meu Deus do céu Velho, vou tentar passar Ai, ai Ah, velho Não, cara Não é possível, velho Esse gelo aqui é muito escrigadinho, cara Não consigo ficar parado aqui E eu vou morrer aqui agora, gente O Power Rangers vai morrer, gente Não tem o que fazer É que está É que está aberto a saída daquele negócio Não acredito Ele quebrou A minha armatura, velho Que parada que é essa, velho Meu Deus do céu Calma aí, calma aí Vamos tentar passar de novo aqui, ó Vamos passar rapidão Porque dessa vez estou confiante, ó Parceiro Bora pra cá Meu Deus do céu, velho Truca de armadura toda Naquele negócio, cara Esse negócio aqui Ele é especialista em quebrar armadura Esse treco aqui, hein Pelo amor de Deus, velho Ah, será que aquele treco lá Ele serve pra quebrar armadura, isso? Tá, vamos passar aqui, ó Que a gente já conhece o negócio aqui, ó Parceiro Boa, 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 boa Tá, esse aqui é um parkour de lava aqui Rapaz, o Nitro é especialista em parkour, parceiro É especialista Tem um pós-doutorado em parkour Agora a questão é o quê? Né? Olha só Tem, ó Tem uma estratégia pra usar aqui, ó Ah, rapaz do céu Pra gente ver como é que tá o vento, tá ligado? Ó, pula pra cá Opa, opa, opa Ó, ó, ó Já pula pra cá Opa! Consegui o molecote Fala se o Nitro não é um gênio, parceiro Muito brabo Tá, agora A parada é o quê? Oi, oi É chegar até ali, velho Vamos pular daqui, vamos pular daqui Ai, ai, ai Ah, não, velho Eu tinha conseguido, cara Tirar minha calçola aqui Porque senão Eu vou acabar perdendo minha calça aqui agora, cara Eu tava Oh, meu Deus Ah, não, velho É no último andar já E a gente não conseguiu passar no último andar, velho Ah, cara Que coisa triste, velho Tá bom, tá bom Agora Airemos conseguir Se eu não conseguir Eu não me chamo Nitro Ai Já começamos já Meio mal já Não vou negar pra você não, parceiro Mas tudo bem Vamos passar, passar Boa, 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 bom, parceiro Bora, bora, bora pra cá Bora pra cá, amigão Bora pra cá Tá, pula aqui Pula aqui, boa Ai Conseguimos Legal, legal, legal Tá, agora Vamos pra cá Sobe pra cur Cadê o seu batatinho, velho? Ele tá lá embaixo ainda, será? Ai Ai Pula pra cá, pula pra cá Boa, boa, boa Tá Como é que Era de onde? Era aqui, se eu não me engano, né? Não, não Olha, que bom que eu não pulei, hein Rapaz Ué Ah Oxe Era pra cá Conseguimos, conseguimos Boa, 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 boa Ai Conseguimos Conseguimos Boa, 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 boa Deu certo, deu certo, deu certo Tô Cara Olha só o Megazoid, velho O tamanho dele, cara Meu Deus do céu Vamos ter que colocar o meu cassapete Querendo ou não, tá ligado? Vai ter que ser É uma coisa necessária aqui nessa batalha, meu parceiro Vamos então acabar com esse Megazoid Quanto é o vermelho, meu? Vai, bora, bora, meu parceiro Bora Rapaz Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte Ai, meu Deus do céu Calma Belezura Belezura, belezura, belezura Não deu tempo de dar spawn point no lugar Cara, a gente vai ter que voltar Ai, tudo de novo Meu Deus do céu Cara Que coisa complicada, gente Pelo amor de Deus Pula pra cá Pula pra cá Boa, boa, boa Não se preocupem Que dessa vez, então Ele está prendado o negócio aqui, parceiro A gente consegue passar rapidão Eu falei que eu consegui passar rapidão Cara, eu tô pegando fogo Cara, de boa, de boa Tamo com a madura aqui, ó Poderosíssima Beleza, beleza Tá, a gente vai pegar fogo aqui Mas a gente não vai morrer Não vai morrer Eu falei não vai morrer 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 Falei que você não ia morrer Falei pra vocês que não ia morrer, parceiro Não vou morrer mesmo Tá Pra cá Pra cá, beleza Vai Cara, esse que é o mais complicado, né, bicho Oi Beleza Até aqui tá de boa, tá ligado Sempre tá ficando de boa aqui, ó Agora, pula pra cá mais ou menos assim, ó Ah não, velho Cara Ah, cara Ah, meu Tô ficando triste, pessoal Tô ficando triste aqui, cara Que torre complicada, velho Tipo assim Aqui embaixo Até que é meio fácil Porque, ó Conhece aqui, ó Tem que ter uma armadilha de urso aqui Ai, ai, ai Levantando uns pregos no chão Que maluco da cabeça Que tem como pra gente passar Sem pisar neles, infelizmente Tá ligado Aqui é um negócio aqui, ó Esse negócio aqui Invisibilizito aqui A gente só passar pra cá De boa Até que de boa, tá ligado Até que de boa Aí Aqui, não Aqui principalmente É muito de boa aqui Porque aqui O parkour quase cai na lava de novo, gente Tá bom, vai Bora pra cá Agora o problema é aqui, cara Que aqui é meio complicado As coisas aqui Porque agora Não, velho Ai, meu Deus do céu, cara Minha espada não quebra nada, não Não é só pra saber Não, não quebra nada, não Tá, eu tive uma ideia aqui, pessoal Vamos fazer o seguinte Vamos chegar até lá E vamos Oh, rapaz Achei que tinha perdido minha cabeça Com essa peixe, perdido Não Eu vou matar, vai aqui já Olha, vamos fazer o seguinte Vamos chegar até ali E dar spawn point no lugar, tá ligado Porque aí pelo menos A gente vai morrer Aí vai morrer com certeza Só que a gente vai morrer E vai voltar pra lá Naquele mesmo hora, entendeu Essa que é a questão aqui Que vai ser uma coisa boa Tá, bora pra lá Bora pra lá Porque não tem nenhuma regra Aqui nesse negócio Que não pode dar spawn point Ai, não pode dar spawn point Não tem essa regra Especificada Então o nitrão Vai dar spawn point mesmo E é isso Acabou Bora pra cá Aqui, aqui, boa Não, não, não Quer saber, quer saber Eu ia fazer isso aí, cara Mas é se chorar, tá ligado Esse negócio aqui Então A gente vai conseguir fazer Essa parada aqui, meu parceiro De boa Na moralzinha mesmo Aqui, meu parceiro Vocês vão ver aqui agora, meu parceiro Pera um segundo aqui E... Oi Eu desisto Eu realmente Desisto Da minha vida, pessoal Porque o nitrão Aqui tá realmente Muito triste aqui agora, cara Porque não é possível, cara Como é que eu perdi a armadura Eu não perdi minha calça Até agora, velho O que acontece Que... Velho Você tá de brincadeira, cara Aí a gente começa A perder a paciência Começa a fazer as coisas Tudo erradas aqui, velho De novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, não Quer saber? Dê nesse Spawn point, spawn point Pronto Me mata, mata Então, vai Pode matar, pode matar Pode matar aqui Agora toma aqui Spawn point, meu parceiro Bora ainda, então De boinha Eu juro que eu não tô fazendo propósito, pessoal Eu juro pra vocês Não tô fazendo propósito, cara Não sei por que eu tô errando isso aqui, cara O que... Não, 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 não Spiro, o que tá acontecendo aqui, velho? Do nada Eu tô morrendo ali Do nada, cara Spawn point Spawn point também Vai morrer, vai morrer, vai morrer Eu sei que vai morrer Tudo bem Tudo bem Mas morremos aqui com o spawn point aqui, tá ligado? Já é uma coisa boa, já, pelo menos Tá? Agora sim Vamos dar o spawn point aqui, meu parceiro Let's go, let's go, let's go Ai, ai, ai Conseguimos, conseguimos 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 Tá, vamos dar o spawn point aqui já E vamos acabar Quebrar a pancada aqui agora, parceiro Então, mega sorte, sapeca Vem cá, vem cá, tu pilantra Machadado agora Machadado acho que é mais forte Pai, hein Toma Morremos pra ele Tá, machado Qual que é mais forte? Machado Machado, mais forte, rapaz Toma aqui, então Toma machado Toma machado Quer levar aqui um couro do Power Rangers, parceirão? Power Rangers, então Vermelho Ah, velho Cara, toma Toma Toma, parceirão Toma, parceirão Toma Cara Ai, ai Gente, qual que é o seu Power Ranger favorito, pessoal? Que o meu sempre foi o vermelho, né? Porque a pessoa gosta de vermelho também, inclusive Um dos motivos também, porque o Power Ranger vermelho era muito rica sempre E eu era muito fã de Power Ranger, tá ligado? Mas qual que é o seu favorito? Toma Toma Quero saber nos comentários aí Ai, Deus do céu Caraca Vamos acabar com ele Ai Toma Toma E Acabamos com esse mega zólios, sapeca Cara Que coisa complicada, hein, bicho No vá, não sei que isso aqui foi a coisa mais complicada que eu fiz na minha vida, gente Pelo amor de Deus Ok, próxima torre aqui agora Torre dos Transformers, meu parceirão Eu acho que mais especificadamente Ai Do poderosíssimo Optimus Prime pelas cores, né? Cara Olha Vamos aqui colocar uma do Optimus Prime Então aqui, ó Estamos aqui De Optimus Prime, meu parceiro Tá molhazinho aqui É, de forma pequenininha Mas Optimus Prime de qualquer jeito, meu parceiro Let's go Optimus Prime Optimus Prime, meu parceiro Não se preocupe, pessoas O Optimus Prime irá resolver a situação das pessoas aqui Ai 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 Boa 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 Moleque do céu Nitrão tá bravo Opa É Tivemos um pequeno problema daqui agora, entendeu? Assim, Nitrão acabou ferrando toda a situação aqui É É Tivemos um pequeno assim É Problemas aqui Mas tudo bem A gente vai ter que dar um jeito aqui agora E agora, pessoal O que eu vou fazer, cara? A gente perdeu tudo aqui O metade parkour do negócio foi embora aqui agora É O jeito assim A gente vai ter que dar um negócio em paz Aqui, um pequeno em paz Aqui, meu parceiro Vamos ter que reconstruir esse parkour aqui Infelizmente, entendeu? Assim Assim, sim, sabe? Vamos deixar a mesma dificuldade que estava antes Eu não sei se estava assim Mas provavelmente devia estar, tá ligado? E vamos deixar uns blocos com a gente aqui Por garantia de madeira aqui, ó Mas não vamos utilizar Porque vocês não estão vendo nem de prova, tá ligado? E Ai É, eu caí de propósito aqui agora Porque eu percebi que eu tinha Opa Ô, molecote Bem Eu estou usando o meu negócio aqui, né? Fazer o que, né, parceiro? Vamos pra cá Bora pra cá Bora pra cá Boa, 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 molecote Boa Uai Cara, não é possível, velho Não é possível Aquele parkour é possível, né, gente? Aquele parkour é possível, não é não? Pera aí Um Dois Três Ai, Deus Eu não sei não, hein, gente Ele é possível mesmo? Pera aí, vamos fazer assim Aqui, ó Uai Boa, é possível, é possível, é possível Legal, legal, legal Tá, aqui Agora é possível Se não era possível antes, agora é possível Tá, vamos pra cá Pra cá, boa, molecote Boa Ai, boa, boa, boa Legal, legal Transformers Está Quase chegando Seu piloto é o Optimus Prime Irei pegar você, parceiro Vamos subir, vamos subir Bora subir, bora subir O Optimus O que eu quero dizer Pera um segundo O Optimus Prime Vai pegar o Optimus Prime? Que negócio que é esse, cara? Oxe É Tivemos uma pequena técnica aqui, pessoal Como é que a gente vai fazer Olha só, bicho Olha aqui, cara Tem blocos invisíveis, cara Eu pensei Como é que eu já passo esse negócio A gente tava quebrado esse lugar aqui Ah Como é que eu fiz isso, cara? Como é que eu fiz a proeza de fazer isso, velho? Eu consegui Quebrar meus braços, velho Não, quebraram tudo meu aqui Eu não vou usar o Optimus Prime por enquanto, não Opa, pera aí Cara Esse parkour aqui é muito falho, velho Agora que eu reparei aqui Pera um segundo Vamos dar um nativismo pra nós aqui, parceirão Ai Boa Boa, moleque, corte Boa Chegamos pra cá Boa, 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 boa Conseguimos passar aqui De boa, de boa Tá, não ultrapassamos Porque tava ali o negócio Tá certo Ali, meu parceirão Vamos pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Cara, esse espinho quebra muito as coisas, tio Quebra todas as coisas Tô ficando meio triste, cara Ai Cara, tem um parkour aqui, velho Cheio de espinho Só que tem Ai Coisa de escada embaixo Ai, meu Deus do céu Conseguimos passar Legal, legal, legal Ah, não, velho Aqui estão um oceano de 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 negócio aqui, velho Coisa tóxica aqui, velho Ah Bogo de boca invisível de novo, cara Tá Ah Ah E agora? Ah, tem um aqui Boa, 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 boa Nossa, que bom Que bom, peraí, como é que vai Ixi, comeu Ah, pai, peraí Mas vai chegar daqui até ali, né não? Peraí, não sei Vamos lá Ai Conseguimos Oxi, que que eu venho Eu nem pisei na água Eu dei uma matriscada na água Será que eu não tô sabendo? Ai, meu Deus Vou ter que pular pra lá agora Como é que eu vou pular pra lá agora Se eu tô com veneno aqui agora, meu parceiro Nossa, lascou, velho Eu Ai, eu podia ter deixado Eu podia ter deixado Ai, que bobo que eu fui agora, gente Tá Bora pra cá Legal, 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 legal Legal, agora Dá pra chegar ali, dá pra chegar aqui Boa, boa, chegamos Optimus Prime, meu parceiro Vamos então pegar o Optimus Prime na pancada, meu parceiro Let's go Temos aqui uma espada Eu esqueço que a minha espada não funciona do jeito que eu quero Mas beleza De boa, de boa, de boa Conseguimos afetar o Optimus Prime aqui, meu parceiro O bom mesmo É se a gente conseguir tacar ele lá em ba... Filho, não É ele que tacou ele lá embaixo, velho Sem vergonha Cara, essa é a minha espada, porque ela explode as coisas, velho A minha espada, ela tem um explosivo Seu filho da mãe Cara Me derrubou de novo Me derrubou aqui Toma Toma, meu parceirão Você vai levar, você vai levar a pancada Você vai levar a pancada Optimus Prime Toma, 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 toma Cara, minha espada não tá dando nele, velho Como que espada que é essa que não tá dando nos bichos, velho Tá bom Agora a parte tá dando Tá dando, tá dando Vai, vai, sai Você vai morrer do seu... Você é derrubado Boa Ah, gente Acabamos com a Optimus Prime, cara Que trabalho que foi esse aqui Rapaz do céu Merece até outra explosão Pra largar de ser bobo também, ó Toma Caraca, velho Essa espada com explosão aqui Ela é muito perigosa, velho Tá maluco, filho Nossa, você tá doido, bicho Pode usar esse negócio aqui não, velho Eu vou até tirar essa armadura aqui doido da cabeça Aqui, meu parceirão Vamos dar um pulo pra cá Opa Pou Cansei dessa vida aqui Calma, pera um segundo Vou tacar até um negócio ali, ó Peraí, peraí, só pra sacanagem Toma Toma, leva já Só tô repilando Pela gata, você é boba Tá bom, gente Olha só Conseguimos passar dos dois Estou muito feliz Então é isso Um grande abraço Valeu, falou E até amanhã, gente Tchau, tchau